You must, you must, you must get insane, get insane, get insane, get insane, get insane, get insane. Novo Cristo surgem território e fértil à imagem da dinastia. Ninguém parava à corrente do sangue do Alec Heredado do peso de cancro no ADN Serpente da neve Analfabete estica aos limites Que o czar conhece dentro do imenso círculo dos freaks Ergue a prova de milagre Dinastia vive com uma nova amizade Eminência parda Olhos de lobo corto O universo entra barba A dar uma nova vida ao mundo Monarca deixou de ser faminto Acolhido por eles, venerado e respeitado Enviado a Deus nem sequer sente o cargo Faz parte da família como sendo o tal Vê que vai ser brutal É fácil odiá-lo Quando ele se habita à dor Manipulador Num presente escuro tem cordões do Império Russo Romanov na mão Reza para que não corte os pulsos com cada membro no tendão É o bruxo mais pesado do Império É melhor levar-se a sério Agarra-te Alexandre Quando são o chão A minha grande pusa é trevão de mão Rasputin Estás todo bêbado Quando andás por ti Já estás a explodir E se lembra-me o maior membro do corpo Que só vejo mesmo no Curiosidade Matou-te Lenda do terror Álcool sem ferida Não me sinto mal sentado No trono com o Nicolau vendado Mas pessoas querem uma vida em paz E isso não é possível Se a minha tiver um palmo de álcool em baixo Eles têm um plano Sinto o Félix Algon Sinto o Délice a pegar Sinta é litman Sem caldo mudácio Otário de sítio Cianeto no meu estômago potássio Com apetites ou apetites Não matam anjos Com penas negras Mas nada te impede De acertar Nas costas e cérebro Ainda respiro frio No fundo deste rio de inverno Mãos atadas de dinastia Vemos no inferno Família real É a minha família falsa Caiu em si Realidade reflete O que viu em mim Sou o Rasputin Vim para alimentar a raça E hoje eu vou levá-los comigo Vais morrer a tiro Vais morrer a tiro Encosta-te à parede Porque vais morrer a tiro Homem, mulher, crianças Pintam as paredes do palácio Com os espirros mais doentes do balácio É o bruxo mais pesado Do império é melhor O vaso a sério Se ele cai do trono Vais atrás Hipnotizado Bem adormecido Quando andás por ti Sem sono E deixou o nome Rasputin Pagas com a própria vida Ao tentar matá-lo Anjos mais elevado Ao nível do mal Rasputin 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 Rasputin